Meu amigo Badawe, ele tá dizendo aqui A Badiad percebeu no Brasil Um mercado gigante, quer dominar E dar um pau na ronda acomodada no Brasil Aguardemos, eu acho também, tá Badawe Agora, pra isso ela precisa Fazer rir Badiad tem que fazer rir Tem que botar sua fábrica pra funcionar Tem que botar dinheiro No Brasil Crescer de forma sustentável E crescer de forma sustentável, galera É o que ela está fazendo agora Eu vejo muitas pessoas Ah, a Badiad não tá entregando moto A Badiad não está crescendo Sua rede de concessionárias Galera, não adianta crescer rede de concessionários Se eles não tem condição de entregar moto Não adianta A fábrica não está operando 100% Sequer 50% Então a Badiad vai crescendo Sabe o corredor maratonista Como é que o maratonista começa do zero? Ele começa Pequenos Pequenos trajetos E depois ele vai Aumentando o alcance Até ele se tornar um maratonista É assim que todo maratonista começa Ele começa primeiro Tendo o condicionamento físico preparado Depois ele começa a correr um quilômetro Depois ele 500 metros Depois um quilômetro Depois dois E vai por aí Até fazer 20 quilômetros 10 quilômetros Se tornar um maratonista A Badiad Ela está nesse Nesse processo A Badiad só tem Um ano E pouco mais de um ano e meio De Brasil Já tem fábrica Pô Isso é um baita de um avanço Eu nunca Nunca vi isso Eu nunca vi isso Porque a Honda E a Yamaha São uma montadora Dos anos 70 Eu nasci em 78 Eu nunca vi isso Na minha vida Chegar tão rápido E já montar Uma operação Tão rápida Com fábrica Eu nunca vi Eu tenho 45 anos Então a Badiad Ela está fazendo Um feito Que eu nunca vi Na minha vida E crescendo De forma sustentável Não estou defendendo A Badiad Mas eu preciso Dar a César O que é de César Falar o que é correto Então Qual é o processo Da Badiad Que vocês precisam entender Não deem ouvidos A esses idiotas Que ficam dizendo Ah, Ia Não tem concessionária Como é que vai abrir Mais concessionária Se não consegue Entregar moto Vai ser o caos Vai ser o caos Vai abrir uma concessionária Lá na Zuta Aquilario Lá no Fufu do Judas E aí faz o que? Vai entregar que moto Lá na Zuta Aquilario Lá no Fufu do Judas Vai entregar o que? Nada Vai dizer assim Oh, Fufu do Judas Não tem moto não Só daqui a dois meses Aí na Zuta Aquilario Fala Oh, Zuta Aquilario Não tem não Só daqui a dois meses Porque não tem moto O que é que os caras Estão fazendo hoje Importando moto Com toda dificuldade Que eu já expliquei Problemas estruturais Dos portos Problemas aduaneiros Que são estruturais Problemas logísticos Custo alto Dólar Frete É hoje A Bajad ela tá assim Todas as montadoras Tão assim Fora que ela não tá Nem com 50% Nem 20% Da operação Da fábrica Tá funcionando Tá tudo lento Como maratonista Iniciante Então a Bajad Ela vai levar Cinco anos Pra tá 100% Todo vapor Na sexta marcha Overdrive Cinco anos Mas tio Chico Ela consegue entregar Bastante moto Antes dos cinco anos Sim Mas tudo gradativo Sabe a locomotiva Como é que a locomotiva Sai da inércia Devagar né A Bajad Ela tá fazendo Seu Valdir Com Y Mesmo ele Tendo Alguns percalços Ele tá fazendo Trabalho certo Trabalho consistente Sólido Trabalho consciente Trabalho Com Lastro Sabe Eu tô falando isso Sem babar ovo Porque eu não quero Nem papo com seu Valdir Nem tenho contato Com ele Nem tenho interesse Nenhum De ter mimos E afagos Com a Bajad Se quer os caboclo Falam comigo Mas a gente tem que Bater palmas Pros caras Quando eles estão Fazendo um trabalho Que a gente tá observando Tá cagando na montagem Tá dando Zerda na montagem Das motos Tá Não são todas Mas tá dando Não pode fazer isso Porque dá margem Pra outras montadoras Passar por cima Pessoas que tem preconceito Terem munição Pra falar mal da marca Então o que a marca Tem que fazer Tem que chegar bonito Tem que montar Tem que ter excelência Excelência Não é trazer A mentalidade Zecu E eu falei Zecu mesmo Do indiano Porque o indiano Ele tem a mentalidade De Zecu Mentalidade de comer meleca O que é comer meleca? Quando eu falo comer meleca É a oficina do tio meleca Vocês conhecem a oficina Do tio meleca? É aquela do aperto de Deus Não tem torquímetro Aperta de Deus É do Cigarrinho na boca Aqui no Brasil Não funciona Essa mentalidade Do aperto de Deus A oficina do tio meleca Não pode ser Comedor de meleca Que os indianos são Aqui é padrão Japonês Que é padrão de excelência Então pô Sabe que é o Brasil É forjado por Japonês O mercado brasileiro O brasileiro Mesmo ser um trouxa Ele só aceita O padrão japonês O brasileiro é trouxa Mas aceita só O padrão japonês Pô Chega com o padrão japonês Não chega com o padrão Padrão indiano Não funciona Então mesmo com os percalços O padrão indiano Do cigarrinho na boca Seu Valdir Ele tá mostrando Um crescimento Sustentável Então não adianta A galera Ficar dando ouvido Pra esses trouxas Dizendo Tem que abrir a concessionária Tá E abre Abre a concessionária Lá na Zuta Que lariu Entrega o que? Não entrega nada Não tem moto pra entregar Verdade seja dita Só os amigos do rei Os amigos de seu Valdir Abriram concessionária A gente sabe disso Você não sabe? Todos os concessionários Tudo amigo do rei Tudo amigo de seu Valdir Da época da Triumph Hein, seu Valdir? Tá ligado? Eu sei Tudo amigo do rei Quem é amigo, brother Quem toma uísque Quero uísque, hein, seu Valdir? On the rocks Que você não toma cowboy Que você é daqueles Hein, seu Valdir? Você não toma cowboy Eu tomo cowboy Você toma on the rocks Que eu tô ligado Seu Valdir Então o Valdir Seu Valdir Corripson Ele é o cara Que toma uísquinho Com gelo Aqueles caboclo bravo Que toma cowboy Entendeu? Seu Valdir já fumou plaza No passado Hoje ele não fuma Nem mais plaza Derby Nem toma cowboy uísque O uísque dele É só on the rocks Ainda bota um pouquinho De água Pra ficar mais ralinho Entendeu? Então aí tem os amigos Que tomam uísque Do clube do uísque Lá de seu Valdir Com o Y Todos eles abriram O concessionário Por quê? Porque seu Valdir Quer se cercar Das pessoas que ele confia Justo Então tá tudo certo, gente Calma, amiguinhos Vai ter expansão Eles vão crescer De forma sustentável Melhor fazer o trabalho direito Do que crescer De forma louca Desenfreada Vocês lembram da Volts? Então Cresceu de forma louca Desenfreada Não teve moto Pra entregar O que aconteceu? Bum Né? Deus herda Então a Badiad Ela tá fazendo o dever de casa Tá fazendo tudo certo E tudo no seu tempo É isso aí, viu Andrus É uísque com gelinho De água de coco É É bem a cara De seu Valdir Com Y É isso mesmo Gelinho de água de coco É bem a cara dele O Isaac Ele tá dizendo aqui Peraí Agora sim Tem uma música Pra seu Valdir Com Y Sabia, gente? Gente Davi Ele lembrou aqui no chat Tem uma música Pra seu Valdir Com Y O nome da música É Oil Man E aí Não tem uma música Tchau Última Baração Alvi Ah, essa é uma música pro... Rapaz, caiu bem, hein? Essa música, essa próxima é do Seu Valdir, não, porque aí é Seu Valdir sem whisky. Essa é Mr. Oil Man, Seu Valdir com Y. Maravilhoso, né? Incrível. Chegou a minha hora, Fufu Mentor, ouça. Fufu Mentor Não quis acreditar no Fufu Mentor Fufu Mentor é a razão E no abismo olhei e enxerguei a minha devastação Fufu Mentor Fufu Mentor chegou Ansiedade parou Palpitação baixou A sagacidade nas escolhas Me guiaram por entre as trevas do mercado Meu dinheiro parado Não foi aplicado O consórcio levou no arrependimento Eu não quis pensar Fufu Mentor 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 Tchau, tchau